E não... O Zico... Aí, o Megão! Mazaropi! Que que há? Tá rezado o gol do Mazaropi, Zé Luiz! Mazaropi jogou no Vasco e viveu o Rio dos anos 70. Eu acho que o importante é isso, o Vasco ganhar. Tudo direto do campeonato do Carioca. Olha o cruzamento de Orlão no senhor e o Roberto no campo do Vasco! E naquele ano, eu tava iniciando como titular no Vasco da Gama. Grandes nomes do futebol brasileiro desfilavam talento no campeonato carioca. O Roberto de Navi tinha que tirar bem mesmo, porque ele tava sempre bem colocado. Mazaropi tomou este gol de Naldo do bom sucesso. Naldo! Começaria daí em diante a série de 20 jogos no campeonato carioca sem tomar gol. Eu não ficava com essa questão lá, eu não vou tomar gol, eu não ficava com isso. É porque senão o seu subconsciente acaba ficando martelando aquilo pra você e você acaba perdendo o foco do jogo em si. Na decisão do primeiro turno, Mazaropi fechou o gol mais uma vez. E o Vasco venceu o Botafogo por 2 a 0. Roberto invade, limpa, julgada, vai chutar para o gol. Gol do Vasco! Vasco da Gama, bicampeão da Barça, agora vai! Mais de 50 vezes, com mais de 150 mil pagando. Sabe lá o que é isso? Mazaropi era meio largo, cara, ele dava uma sortezinha. O campeonato seguia. O Vasco arrasador. O homem contra o Elinho é perigoso. Amor! Masaropi, um gigante, enfrentando os gigantes. Este é Rivelino. E este é seu pé esquerdo. Disparava a patada atômica. Um dos chutes mais fortes do mundo. Ajudou o Brasil a ganhar a Copa de 70. Em 77, Rivelino jogava no Fluminense. Realmente era um baita de um goleiro. Teve uma fase fantástica no Vasco. Aquele goleiro que não chama atenção. Quando ele defende, um grande defende, mas não é aquele que se rebenta todo. O Vasco venceu 25 dos 27 jogos e ganhou o estadual ao derrotar o Flamengo nos pênaltis. É uma expectativa muito grande aqui no Maracanã. Dita! E se abendeu o Mazzaropi! Está nos pés de Roberto Dinamite. O segundo turno do campeonato carioca para o Vasco da Gama e o título de campeão. Aí o Dinamite! Perder! Dinamite! É, ele foi o principal jogador do jogo pelos 90 minutos e pela prorrogação, né? Então ele pegou tudo. Ainda pegou o pênalti, né? Na típica de pênalti. No estadual do ano seguinte, 78, Mazzaropi ainda ficaria mais três partidas sem levar gol. Somando 17 jogos do Carioca de 77 aos três de 78, um total de 20 jogos sem buscar a bola no fundo da rede. Em 1816 minutos, Mazzaropi é o número um no ranking da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol, que leva em conta apenas jogos realizados no mesmo torneio, neste caso, o campeonato carioca. E aí, em 2006, eu recebi o convite da Federação Internacional de História e Estatística do Futebol para ir a Mães receber esse troféu. Geraldo Pereira de Matos Filhos, Mazzaropi. Sou eu mesmo. Por isso, Mazzaropi é uma das lendas dos estaduais. O nome, esse nome, Mazzaropi é o mesmo? Então a gente chamava ele de Lobão. Então, querido Lobão, meu querido Lobão, cara.